Olá, eu sou Yasmini Saboia e o Saúde em Foco está começando. No programa de hoje vamos relembrar como foi a primeira fase do programa Mais Médicos no Brasil. E passados dois anos, já na segunda fase, o que mudou no programa? Você vai saber também porque tantas adolescentes engravidam no Brasil. A partir de agora, a saúde está em foco. Em setembro de 2013, mais de mil médicos, entre brasileiros e estrangeiros, entraram na primeira fase do programa Mais Médicos. Você vai ver agora os anseios desses profissionais na época e a realidade que eles encontraram. Os médicos brasileiros inscritos estão animados com a oportunidade. Rômulo Costa quer se especializar em cirurgia urológica, mas vai dar um tempo em alguns projetos pessoais para poder assumir o novo posto de trabalho em Duque de Caxias, município da região metropolitana do Rio de Janeiro, que vai ser beneficiado com o programa. Ele conta que vem de família pobre e que também já passou pelas mesmas dificuldades que a população moradora de locais de difícil acesso. Conseguiu se formar em medicina graças a uma bolsa auxílio do governo. Eu acredito que agora é a hora de eu poder retribuir isso para o meu país e retribuir isso para a população. Porque eu sou a população, eu faço parte da população. Então, se eu escolher ser médico, eu tenho que também fazer com que a essência da minha profissão funcione. Um passeio rápido pela cidade já mostra que a população está mais vulnerável a doenças, sem um saneamento adequado, uma limpeza devida ou opções de alimentação de qualidade. E o que é pior, sem o médico para tratar as doenças resultantes dessa situação. Falta médico sim, o atendimento aqui são péssimos. A gente sai com crianças para os postos de saúde, chega lá, a criança às vezes está precisando de um atendimento de emergência e a gente não encontra. A Secretaria Municipal de Saúde da cidade esclarece que tem tentado sanar o problema através do Programa de Saúde da Família. Mas para atingir a meta de 70% de cobertura, eles precisariam de mais 112 médicos. Com o Programa Mais Médicos, está prevista a chegada de pelo menos 32 novos profissionais. Hoje nós temos que realocar as pessoas de acordo com a demanda. A gente está tentando direcionar. Se eu tiver um Programa de Saúde da Família bem estruturado, atendendo, eu vou precisar de menos médicos atendendo nos hospitais, menos médicos atendendo nas policlínicas, porque eu consigo resolver os problemas de menor complexidade nos programas de saúde, nos postos de saúde. A principal expectativa dos médicos é que os postos estejam preparados para receber o profissional e permitir que ele possa fazer um bom trabalho. Para tanto, o governo vai dar um incentivo para cada unidade de saúde contemplada. Cada unidade onde entrarem médicos do programa receberá 4 mil reais de incentivo do Ministério da Saúde, para que a gente possa melhorar a unidade e gastar com as coisas que eles acharem necessárias. Eu estou indo. É médico que está faltando? Eu estou pagando para ver. Estou chegando. Então, eu quero ver agora o lado do governo. Eu quero ver a resposta do governo para os meus quesitos. Já os médicos cubanos chegaram ao Brasil sem receios, mas a recepção em alguns locais ocorreu em clima de tensão. Em Fortaleza, profissionais foram vaiados e chamados de escravos por um grupo de manifestantes que usavam jalecos. No entanto, entre os recém-chegados, a atmosfera é outra. Eles demonstram que estão no país para cumprir uma missão. Eu estou muito excitado, muito contente de ficar aqui trabalhando para o povo brasileiro. Tem várias expectativas. A mais importante é colaborar e ajudar os colegas brasileiros. Esperamos toda a ajuda, todo o apoio de vocês. Esperamos que o povo brasileiro nos respeite como respeitamos a toda a população. Seu Anselmo acredita que eles deveriam ser mais bem recebidos pelos colegas. Ele conta que tem tido muita dificuldade para realizar alguns exames por causa da falta de médico e que isso está atrasando o tratamento. Para ele, os profissionais estrangeiros são muito bem-vindos. Se os médicos que nós temos aqui correspondessem com os pacientes, eu acho que não precisava tanto o governo se preocupar, põe a médico de fora. Ele podia investir no médico daqui de dentro. Mas com os médicos daqui, eles começam a fazer um bom serviço e depois se afastam e deixam a população aí. Então, nós não temos culpa dos problemas de ninguém, dos problemas que há entre política. O nosso problema é a saúde. Passados dois anos, a segunda fase do Mais Médicos trouxe algumas mudanças e boas surpresas. Cresceu o número de médicos brasileiros interessados em participar do programa. Ao lançar o programa Mais Médicos do Brasil, nós estamos... O programa Mais Médicos foi criado em 2013 com o intuito de levar médicos a cidades que sofrem com a falta deles. Localização geográfica, estrutura e condições de trabalho eram os principais motivos para a falta destes profissionais. É o caso de Itatiaia, localizada na região sul do Rio de Janeiro. A cada momento, a cada três meses, quatro meses, cinco meses, no máximo um ano, a gente perdia o médico. Eles iam fazer residências, iam para outros locais. E nem todos aqueles que trabalhavam conosco, eles tinham a vocação, a alma de atenção básica. Então, era uma coisa que nós tínhamos que trabalhar muito, mostrar a eles quais eram os objetivos, que nós tínhamos que resolver alguns problemas, formar vínculos afetivos, para entender o problema de saúde daquela comunidade, da pessoa, da família e da comunidade. E quando a gente estava ganhando mão, eles iam embora. Com dois anos de programa, a cidade conseguiu mudar o cenário da saúde local. Isso porque 70% dos casos que chegavam aos hospitais, podiam ser resolvidos na atenção básica. Como tem o profissional generalista nas unidades de saúde da família, eles vêm para a unidade que é próxima do domicílio, impedindo também aquela demanda excessiva na policlínica e também no hospital. Por meio do programa, mais de 14 mil médicos passaram a atender quase 3.800 municípios brasileiros. Isso corresponde a 68% de todas as cidades do país e 34 distritos sanitários indígenas, o que dá um total de 50 milhões de pessoas beneficiadas. Agora, o governo está investindo na expansão do programa. São 5 bilhões e 600 milhões de reais para financiar construções, ampliações e reformas nas unidades básicas de saúde e quase 2 bilhões para ampliações das UPAs. A falta de infraestrutura, aliás, foi uma das principais críticas feitas pelos médicos brasileiros quando o programa foi lançado. Na época, a indignação da classe rendeu protestos, principalmente contra médicos cubanos que participavam da ação. Outra crítica foi direcionada à formação médica. Muitos profissionais do país diziam que o programa não propiciava um plano de carreira seguro e estável, apesar do estímulo financeiro. Em relação a isso, o governo prevê a criação de 11 mil novas vagas de graduação em medicina até 2017 e 12 mil de residência médica até 2018. O foco é na valorização da atenção básica como uma das áreas prioritárias do SUS. Em 2015, os médicos brasileiros preencheram 95% das vagas do programa. Falta de informação, desejo incontrolável, insensatez juvenil ou ato planejado? Você vai conhecer alguns dos motivos que fazem da gravidez precoce algo muito frequente no Brasil. Segundo o relatório do Fundo das Nações Unidas, a maior parte das gestações precoces acontece entre jovens de populações vulneráveis. Os motivos para engravidar, pouco depois de parar de brincar de boneca, na maioria das vezes são bem diferentes entre adolescentes pobres e de classe média. Se a gente pega uma pessoa que é de classe média, ela tem um projeto profissional. Esse projeto profissional passa pelo estudo, passa pela preparação, muitas vezes por uma formação universitária e um sucesso profissional. No Instituto Fernandes Figueira, adolescentes de baixa renda correspondem a cerca de 40% dos atendimentos do ambulatório, uma gestação muitas vezes desejada e programada. Essa história de filho do baile não é a rotina de aparecer aqui, que é uma coisa que muitas vezes a gente trata na mídia como se fossem relações promíscuas, a gente não vê isso não. Ver relações estáveis, ver relações que já têm algum lapso temporal grande, de ter um ano de relacionamento, de ter oito meses de relacionamento e de um planejamento pelo casal dessa gravidez, como estratégia de afirmação do vínculo do casal, como estratégia de emancipação daquela mulher na comunidade, como a reafirmação da masculinidade desse homem. Então ela vem nesse contexto ser uma relação positiva. Para essas jovens, a gravidez impulsiona a saída da escola e do mercado de trabalho. Segundo o pesquisador Vicente Faleiros, com isso a mãe e o bebê acabam tendo o futuro prejudicado. A responsabilidade não é compartilhada entre o homem e a menina, entre o rapaz e a menina. Então, nesse sentido, o impacto é de perda da escolaridade e de uma sobrecarga na vida dessa menina. Para a assistente social Aline Martins, a gestação é apenas uma motivação que faltava para a jovem deixar os estudos. Muitas delas já têm responsabilidades de adultos, antes mesmo de se tornarem mães. Quando a gente pensa em adolescência, adolescência não é para todo mundo. Quem é classe média tem um período de adolescência porque você planzita da infância para ir ganhando maturidade aos poucos, tem os eventos de irresponsabilidade e tudo mais. As que eu vejo aqui, muitas vezes com 14 anos, já são donas de casa, elas são responsáveis por uma casa, elas lidam com uma casa, elas já foram cuidadoras de outras crianças. Quando Jéssica engravidou, as bonecas da infância ainda tinham espaço no quarto. Comecei a namorar com 13, engravidei com 14 e ative com 14. Faltava dois meses para eu completar 15 anos. Para esconder a gestação da mãe, Jéssica passava dias sem voltar para casa. Cristina nem desconfiava que a filha já namorava. No dia que Cristina soube, a gestação já estava no quinto mês. Isso não é verdade. Eu falei, é mãe. Não, você não sabe nada disso. Você está enganada. Acabou de acontecer. Eu falei, não mãe. E chorando. Segundo o pesquisador Vicente Faleiros, a falta de diálogo entre pais e filhos é um dos pontos determinantes para a gravidez na adolescência. Ainda é um tabu falar da sexualidade e isso impede a discussão das perguntas que ficam encalacradas na garganta e que o adolescente tem medo de falar e pratica a sexualidade em segredo. Filha de enfermeiros, para Tayane não faltaram informações e conversas sobre a possibilidade de uma gravidez precoce. Apesar de Tayane conhecer os métodos contraceptivos, Jasmine nasceu quando ela tinha apenas 16 anos e a gestação não foi planejada. O Theo se prevenia, usava camisinha e tudo mais, mas aconteceu que estourou. Seja como um possível meio de emancipação, seja por falta de conhecimento ou mesmo um descuido acidental, a gestação precoce pode e deve ser evitada. O programa de hoje termina aqui. Eu espero você no próximo Saúde em Foco. Até lá! Saúde em Foco Saúde em Foco